Salve, salve minha família, Firmeza Total, mais um vídeo aí pro canal, vamo que vamo Nesse vídeo eu vou fazer um beat só com o sample pack gratuito Então família, se você não sabe onde baixar, é, drum kit, sample pack, vou ensinar pra vocês nesse vídeo Então demorou família, o site que eu vou usar pra baixar os samples, tá ligado? O pack de samples, vai ser esse site aqui, talvez seja muito conhecido aí por vocês, tá ligado? É um site bem famoso, tá aqui na descrição se você quiser o link também E aqui no site, mano, já tem uma aba que é muito simples, ó, free download, tá ligado? Então tem de tudo, então é isso família, cê pode ouvir aqui, ó, os samples, tá ligado? Através desse botãozinho aqui, ó, que é o play Então cê aperta lá em cima no get my free download, coloca seu nome, seu e-mail Clicamos lá em cima no carrinho, então é só aqui, ó, check out Vamos preencher nossos dados aqui Se você não tem a conta aqui, você pode criar sua conta Beleza, cê entrou na sua conta, vai tá aqui, ó, my downloads, você aperta Fazendo isso, tem aqui os dois últimos que a gente acabou de comprar lá Então, só clicar em download Então demorou família, tamo aqui na tela do PC, tá ligado? O bagulho é o seguinte, tô aqui com as minhas pastinhas aqui, ó, do sample que eu baixei, tá ligado? Cê pode ver aqui, ó, o bagulho é bem organizadinho, certinho, bonitinho, ó Cada sample com BPM na frente com o tom já, tá ligado? Então é muito simples, mano, tá ligado? Então vamos ouvir aqui alguns e vamos escolher um aí pra gente fazer o nosso primeiro beat aqui Vamos começar com esse primeiro aqui, mano, que eu gostei, hein? É 129 BPM, certo? Então vou colocar aqui 129, ele tá em som menor Vou colocar um loopzinho aqui Uma dica da hora aqui, mano, você sempre tentar mudar um pouco o sample Eu vou fazer o seguinte pra ver se vai ficar da hora Vou aqui, duplicar, vou cortar cada compasso Pra fazer um reverso de cada acorde que esse violãozinho aí, esse instrumento dá Vou vir aqui, botar no reverso Certo? Da hora Vou cortar um pouquinho dos agudos desse canal do reverso Vou desgravar também Aqui eu vou fazer o seguinte Vou usar o meu halftime pra ver como é que fica Pra quem não sabe o que é o halftime, tem um vídeo no canal aí Vai aparecer no card aí em cima, se você quiser é só assistir Então primeiro eu vou pegar e vou transpor uma oitava abaixo esse sample Então ele vai ficar na mesma nota, no mesmo som menor, porém na oitava de cima, mais agudo Tá ligado? Aí eu vou colocar o halftime aqui pra gente ver como é que fica Tá ligado? Já vou colocar logo o 808, vou arrastar ele aqui pro meu programa Ele tá em dó, então vai ser normal o nota sol aqui Vamos ver então Vou transformar esse sample em um só pra gente tentar mudar o tom dele e tentar deixar mais da hora ainda, entendeu? Vou usar esse Sound Shifter Pitch, que é do próprio Waves Vamos ver primeiro aqui o grave Menos 4 Eita, me chega! Demorou! Vamos terminar esse beat aqui, mano Hi-hatizada, drum kit do Pepa, né mano? Com compilada dos samples que eu uso nas minhas produções, mano Aí ó Quantiza e dá uma melhoradinha nele aqui, né? Vamos pegar algumas notas e tirar, deixar elas um pouco mais fracas pra dar uma dinâmica Colocar um arozinho nessa Coloquei uma variação com algumas notas mais fracas, tá bem dinâmico mesmo E por último, nosso kick O que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, mano, é que o sample pack tá lá, gratuito pra você baixar O que vai diferenciar o meu beat do seu beat do beat de qualquer outro produtor aí da face da terra É o bom gosto e a prática, mano O tanto que você praticou aí na sua vida, tá ligado? Eu vivo isso aqui faz mais de 20 anos quase Mete macho aí, mano Assiste o vídeo, já pega os sample packs lá Pra você que não consegue tocar, criar uma harmonia, uma melodia no teclado Começa a treinar com esses samples packs aí pronto, tá ligado? Que é tudo pronto, já vem uns violãozinhos, já vem igual vocês viram aqui agora Então já comece a mete macho aí, mano Família, se você tá gostando do vídeo, curte aí Se inscreve mesmo, tá ligado? Se inscreve pra ajudar a gente a bater Sei lá quantos inscritos, mano, tá ligado? 20 e poucos mil agora Já alcançamos os 10 aí Vamos botar uma meta aí Quando vocês acham que a gente consegue bater esse ano? Vamos que vamos Se inscreve, curte o vídeo E é isso, vamos fazer o próximo beat Vamos ouvir, eu gostei desse Gostei desse Fazer um funk dessa vez, demorou? Vamos arrastar aqui Já vem escrito aqui em cima, ó 98 BPM Vou deixar ele um pouquinho mais lento do que o normal Ele veio com 98 BPM Eu vou deixar uns 90 aí 5, 9, 5 Esse sempre é louco, hein, mano? Eu vou começar logo na batida Tô preparando meu drum kit de funk ainda Logo lá o que tá disponível aí pra vocês Escolhi aqui um tabaquezinho Vou deixar ele bem sequinho Sem esse reverb Gravando Vou colocar uns outros tabaques aí Pra dar uma dinâmica pra parada, né, mano? Vamos ver aqui Mais um outro tabaque Esse bem sequinho, ó Isso é louco Ah, fião Isso vai ficar louco, hein, mano Dá pra até deixar mais lento Mais pedrada, tá ligado? Vamos no piquezada? Tá gravando Deixar mais lento? Deixar 88 Tá ligado? Vamos aqui, grave No 808 eu gosto logo de colocar aqui, ó Mover Drive Pra dar aquele Olha a diferença Sem Com Tá ligado? Gravando Isso é louco! Aí a gente pode incrementar aqui, né, família? Colocando um cepãozinho de hidro Colocando um cepãozinho de hidro Reversezinho na virada Tá ligado? Um reverso pra chamar a virada Que é da própria Cymetics Esse aqui eu gosto muito desse reverso Então, toma! Pediu um prato, né, mano? Pediu um prato, né, mano? Gosto muito, muito de usar o do drum kit do Metro Boomin Gosto muito desse aqui, ó Nosfag É isso aí, família Se você gostou do vídeo Fiz dois beats aí, mano Usa sua criatividade Faça mais um monte Faça 75 beats aí Pra você cada vez ficar melhor E é isso Se inscreve no canal Curte o vídeo Manda pro parceiro Tamo junto